E aí gente, tudo bom? Se legal aqui, primeiro do nada. Desculpa eu tô com essa cara de nada, eu só tô com uma basezinha pra não assustar o mundo. Mas eu me neguei a me arrumar pra esse vídeo de hoje, porque vai acontecer uma cagada nessa cara aqui tão fenomenal. Falei, eu não vou nem me estressar com pele, porque eu não vou ser uma pessoa feliz. Deixa pra lá. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma batalha... vergonhosa. É vergonhosa, deixa eu te contar. Essa aqui é vergonhosa. Quem me segue nas redes sociais me viu no dia que eu experimentei esse queridinho aqui, ó. E eu quase me lasco na rua. Ainda bem que eu vi antes e saí e tirei. Se não... Ai, ai. Então se você não viu, é porque você não me segue. Então me segue aqui nas redes sociais, que estão aqui embaixo. Aproveita e já curte esse vídeo, porque vai ter que valer a miséria que vai acontecer aqui. Então curte logo esse vídeo. E se inscreve aqui se você for novo e compartilhe pra ninguém comprar isso aqui mais. Nunca mais. Vamos falir isso aqui. Por incrível que pareça, duas máscaras de cílio de marcas diferentes. Essa aqui é da TG. Essa aqui é TG. Tá vendo? E essa aqui é Playboy. Tá vendo? O que acontece? Eu tinha ganhado essa da Playboy. Nunca tinha usado, não sei porquê. E depois eu comprei essa TG, porque eu soube que essa daqui tinha sido uma tentativa de... de copiar essa daqui. Porque disseram que essa era muito boa e a Playboy tentou copiar e falhou miseravelmente. Então o que eu vou fazer? Vou passar de um lado a verdadeira, a maravilhosa, e do outro lado a Playboy. Olha, eu fiquei assim, revoltada no dia. Vou dar um zoom pra vocês verem de perto. Ah, tragédia! Você vê que a Playboy não se deu o trabalho nem de mudar a embalagem. Pelo amor de Deus, isso é muito feio fazer isso. Sinceramente. Você vê que a Playboy não se deu nem o trabalho de mudar a embalagem. Isso é muito feio. Faz isso não. Ah, se for pra copiar, então faz melhor. E também fez essa coisa de ter dois aplicadores, que na verdade é um só, só que um sai mais, outro menos. Né? Elas dizem que tem passo aqui, ó. Passo um, tá vendo? E passo dois. Aí você primeiro tira esse, depois você tira o de baixo. O de baixo. Que na verdade, é o mesmo aplicador, tá? Ó, é o mesmo aplicador. Só que no passo um, ele sai com menos produto, que é pra alongar. E no passo dois, ele vem com mais produto, justamente para dar volume. Vou ver isso aqui, que eu não posso desprezar que essa é muito boa. Pronto. Então vou fazer o seguinte. Desse lado vai ser T&G, desse lado vai ser Playboy. Passo um da T&G. Então, passo um da T&G, promete pra você, alongamento. E eu já fiquei bem chocada, porque ó, quem me conhece sabe, que eu não tenho, praticamente, nenhum cílio, gente. E olha isso. Já ganhei um bapho aqui. Agora vou pegar, o primeiro passo, da Playboy. Não acredito que eu espirrei. Não acredito. Ai, meu amigo, tava super molhada ainda. Deve ter uma tirada. Ignora, não é isso que a gente quer ver, não. Primeiro passo da Playboy, que é o quê, minha gente? Alongar também, tá? Vai ser feito aqui, ó. Alongar também. Vamos lá. Talvez vocês não vejam tanta diferença, porque eu não tenho muito cílio, mas minha irmã, a Playboy, não chega nem aos pés, do alongamento, que esse aqui dá. Sério. Dá pra ver? É porque eu não tenho cílio, eu não sou parâmetro. Mas dá pra ver? Tomara que dê. Olha como esse aqui, tão bem mais em pézinho do que esse. Mas tudo bem, vamos seguindo. Segundo passo. Agora a TG promete pra você, volume. Vamos lá. Olha isso. Dá um saque nessa máscara. Uma camadinha só, tá? Ó, não peguei produto de novo. Uma camada só. Olha. Olha o volume que ela dá. Olha isso aqui. Tá vendo? Pois é. TG. Agora, vamos para o volume da Playboy. E eu vou botar bastante produto, como eu botei no de cá, que eu botei bastante produto. Tá? Ó. Ó. Ai, ai. Olha isso. Conseguem ver? Eu vou ficar assim, queimadinha, ó. Cadê, gente? O volume e o alongamento desse lado aqui? Hein? Pelo amor de Deus. Olha esse aqui TG. E olha a bosta da Playboy, que não aconteceu nada aqui, né? Ai, você fala, Ah, Isa, tudo bem, mas não é tão sério assim. Querida, sabe o coração? 11 e 12 da noite. Eu vou dar 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos para essas máscaras secarem. 5 minutos é tempo mais do que necessário para uma máscara secar. E para mim tem que secar em 1 minuto. 2, no máximo. Vou dar 5 minutos e vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Acabei deixando até um pouco mais. São 11 e 22 da noite. E eu vou fingir que eu vou dar o que? Um espiro. Ai, meu Deus, aqui. Tudo bom? Vamos dar um zoom maior. Olha aqui. Tá vendo aqui? Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. Tá vendo, né? Aqui, nada. Ó, nada. Nada, 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 nada. Agora eu vou fazer um teste do dedo. Agora eu vou mostrar para vocês mais uma coisa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Minha gente, essa zorra, esse demônio, ele não seca. Olha só. Vamos fingir que a gente está o quê? Que a gente se emocionou, que a gente foi para um casamento, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer muito de leve. Aqui. De levinho, ó. Só dei uma borrifadinha de leve. Ó. Ó. Tão vendo, né? Nada aconteceu. Ó. Tô apertando. Agora aqui, hein? Agora o lado de cá, hein? Olha aqui. Ui. Tô no casamento, hein? Me emocionei, hein? Ih, tô emocionada. Meu Deus do céu, tô tão emocionada. Brasil. Vocês estão vendo isso aqui? Ai, tô tão emocionada. Só piora. Só piora, viado. Olha, eu tô apertando os dois, ó. Ó. Essa princesinha se diz, é pra você, vou tomar mais água aqui. Não é possível. Então vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho, ó. Ó. Ó, 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 ó. Banho, 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 viado. Banho, banho, banho. Banho, ó. Minha... Meu Deus, tá sujando minha roupa. A fiada mãe. Vocês tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo isso aqui? O que que é isso, gente? Ô, minha... Nossa senhora. Uh, pica, pica. Olha isso. Uh. Gente, isso é vergonhoso. Sério, playboy. Vocês tinham que ter vergonha disso aqui. Olha isso. Gente, o que que é isso? Ó, vou passar o dedo assim, ó. Não vou nem passar esse aqui que tá sujo, hein? Vou passar esse segundo aqui. Olha só pra esse aqui. Olha o da TG, tá? Agora vou passar o dedo, hein? Aí, olha como ele sai. Ele sai... Olha isso. Olha, nem suja a pele. Olha como ele sai. Ele sai como se fossem partículas. Tá vendo? Olha aqui. Não suja nada. Onde ele cai, não suja. Olha só. Isso aqui é inacreditável. Gente, isso é inacreditável. Isso aqui. Minha gente, imagine, imagine a humilhação. Imagine se alguém compra isso aqui e sai e não sabe que isso aqui acontece. Tá no casamento e tá chorando? Faz assim, ó. Esse vai sair assim. Tá vendo? Vai ser alguém que fala assim, amiga, seu rímel borrou tudo. Você faz... Ai, meu Deus. E agora? Limpou? Porra. Isso aqui é uma mágica. Mas aqui, o que você faz? Ai, meu Deus, borrou? E agora, amiga? Tá bom? E agora? Ai, meu Deus. O que eu faço? Meu pai eterno. Olha, eu não sei nem como é que eu vou terminar o vídeo. Como é que eu vou... Tá o botão da minha máquina? Eu sujei minha roupa. Eu sujei minha roupa, Playboy. Entendeu? Olha isso aqui. Eu vou te contar. Eu tava guardando esse rímel só pra fazer o vídeo pra vocês. Porque esse rímel da Playboy, ele vai pro lixo. Lixo. Sabe o que é lixo? Ele vai pro lixo. Eu não quero nem saber quanto que é. Porque eu sei que TG é uma barata baratinha. TG é uma marca barata. Playboy, toma um vergonha em sua cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aprende com o mestre. E eu, hein? Olha aqui. Não para, não. Não seca. Gente, continua, sacou? Continua. Socorro, hein? Socorro. Vou te contar. Então, gente. O vídeo foi esse. Mostrando pra vocês essa humilhação. Que eu quase passei. Eu quase passei. Por sorte. Sabe o que aconteceu? Eu tava prestes a sair e eu espirrei. Foi exatamente isso. Eu espirrei. Quando eu ouvi, eu falei. Ué? Que que é isso? Quando eu fui limpar, aconteceu isso aqui. Falei. Gente do céu. E também, senhor. Que eu tirei a marca de toda. E fiz de novo. E aí, não contei mais essa. Esse rima do TIG você encontra lá na Boca Roxa. Nossa parceira aqui do canal, do Instagram, de tudo. Seguem eles lá na Boca Roxa. Pra quem é de Salvador, é só ir em alguma loja física. Tem três pontos. Center Lapa, Boca do Rio e Shopping da Gente. É só chegar lá e falar o meu código 57. Que vocês vão ter desconto. 15% desconto no dinheiro. 10% desconto no débito. E 5% no crédito. Tá? Quem for de fora de Salvador, não se preocupe. Boca Roxa já está fazendo site. E vocês vão poder comprar com o mesmo desconto, tudo igual. Tá bom? Então foi isso, queridos. Então foi isso. Essa humilhação aqui. Tá, querida? Tá bom pra você? Que bom. Então, eu vou me indo. Tá certo? Beijo e ficam até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!